Talvez você esteja pensando em vários tópicos quando se fala de Rainbow Six, porém existem algumas coisas que vão mudar completamente o jogo a partir de setembro, como a nova ranqueada 2.0, uma melhora na luta contra os cheaters, câmera aérea e algumas novidades que você precisa saber porque são absurdas. Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas novidades da próxima temporada já confirmada que você vai querer saber, só que antes já sabe né, não dá bobeira, curte esse vídeo pra mais gente receber ele na aba de recomendados do YouTube e também corre lá na Twitch e deixa esse sub lindíssimo aí pra ajudar o canal e resgatar o seu amuleto do canal GC Gamer também viu, bora pro vídeo? Sim, eu sei, ainda estamos entrando na segunda temporada desse ano, mas sinceramente eu não vejo a hora de colocar as mãos na terceira season. A ranqueada 2.0 de fato é o que mais está me animando e preocupando ao mesmo tempo, só que antes existem algumas coisinhas menores que vão chegar na season 3 e vão melhorar bastante a experiência do jogo. Pra começar as denúncias por replay, a partir de setembro a gente vai poder denunciar jogadores através do modo replay e isso é uma novidade maior do que parece, no PC principalmente. Quantas vezes você já não deixou de denunciar alguém por não ter certeza se a pessoa estava cheatando ou não, ou porque não deu tempo de denunciar antes que a partida acabasse? Pois é, com essa novidade você vai poder tranquilamente entrar no modo replay e observar toda a conduta do cara desde cheater, racista ou seja lá qual for o problema do camarada. Isso inclusive vai ser muito bom pra banir a galera mais rápido, já que não sei se você sabe, mas no PC você pode pegar os replays da sua partida e enviar pros outros jogadores. E fazendo isso você pode pegar o replay de uma partida que você jogou contra um cheater e enviar pra sua galera. E com mais pessoas denunciando o caso fique em maior evidência e teoricamente, mais rápido o cheatado ele vai ser banido. Pegou a ideia? É uma mudança simples mas que pode ser super útil. Além disso existem duas mecânicas que podem chegar ainda na Season 3, mas caso não aconteça só em dezembro mesmo. Dentre elas temos a câmera aérea, removendo aquela câmera de cima toda travada e tosca atualmente, e permitindo os specs kanji, partidas personalizadas e campeonatos observarem toda a rodada igual acontece no CS, onde a câmera vai acompanhando jogadores e tudo mais, uma parada bem mais intuitiva. Outra novidade simples que vai mudar completamente a experiência de jogar e assistir principalmente Rainbow Six. E não pode faltar, né? Após 7 anos a gestão de squad foi confirmada, te permitindo passar a liderança do squad pra outro jogador e até mesmo expulsar alguém da sua PT. Eu não sei como até agora isso não foi lançado, mas creio que da Season 3 não passa. Mas vamos lá, ao longo dos anos a gente sabe que a ranqueada foi sofrendo algumas alterações como a remoção de alguns mapas mais casuais, como avião, iate e residência da rotação. Ou como por exemplo a remoção de pedir revanche daquela partida pro time adversário. A ranqueada tem um histórico de mudanças, bugs e problemas bem longo, só que hoje o principal problema particularmente é o sistema de pontuação, onde na maioria dos casos você vai ganhar 30 pontos e vai perder 45 ou até 50 pontos dependendo da situação, e isso é super frustrante. Da mesma forma, por exemplo, que a respawn fez agora em maio com o Apex lançando uma nova ranqueada, muita gente acabou ficando mais descontente do que satisfeita com o resultado final, e isso me preocupa, pois o que tá prestes a acontecer no Rainbow Six é bem parecido com as novidades do Apex, se liga. A ideia principal dessa reformulação é deixar a ranqueada não só baseada em kills e desempenho, mas sim baseada em teamplay e criar um sistema que faça você sentir que tá evoluindo mais do que hoje, entre aspas. E como eles vão fazer isso? Agora, basicamente, quando começar a temporada em setembro, comece a contar o sistema onde todos os jogadores, sem exceção, vão começar no cobre e vão ter que ir progredindo ranking por ranking até chegar na patente que pertence. Então um dos problemas disso é que se você for um jogador de nível ouro, você vai estar enfrentando no começo da season desde pratas até diamantes, entende? Só que aparentemente isso não vai ser um problema geral, já que todo o sistema de pontos tá diferente agora e parece, não vou confirmar nada, mas parece que agora essa questão de ganhar uma partida disputada de 5x4 ou 4x0 ganhar de jogadores piores ou melhores que você, tudo isso vai influenciar na quantidade de pontos que você ganha. Exatamente como deveria ser hoje, já que tem partidas de 4x0 que te dão mais pontos de MMR do que uma partida que durou 30 minutos e terminou 5x4, sabe? Ah, e muito importante, sem mais MD10, tá? Como todo mundo vai começar do mesmo lugar, não tem porque você fazer uma MD10. Outra mudança são os novos rankings que serão adicionados. Com o ranking de 2.0 teremos um total de 40 rankings. A Ubisoft vai fazer isso dividindo cada patente em 5 subcategorias, que vão ficar à mostra no menu pra você. Você vai ter a sessão de tela inicial te mostrando o ranking anterior, atual e futuro seguido das recompensas que já já eu te explico. E ao lado, em meu ranking, você vai ter todas as informações detalhadas de qual seu ranking atual, o seu cost, KB, kill por round, taxa GHS e todas as informações daquela respectiva temporada. Além de dados de quais atacantes e defensores você mais joga, o seu maior e o ranking final de cada temporada passado, que é bem interessante. Então se você alcançou o Dima na temporada passada e acabou caindo e terminando platina, os dois rankings vão ficar registrados ali bem legal. Só que vamos lá voltar pros rankings. Agora cada ranking vai ser dividido em 5 subielos, então no cobre vai existir o cobre 5, cobre 4, cobre 3, cobre 2 e o cobre 1. E a mesma coisa vai se aplicar com bronze, prata, ouro, platina e diamante. Serão 5 sub-rankings em cada patente que você vai ter que progredir, e cada sub-ranking fica separado por 100 pontos de MMR. Então você tá no cobre 4 em 1000 pontos, o cobre 3 vai tá em 1100, o cobre 2 em 1200 e por aí vai. Vai ser bem bizarro ver um platina 5 e um diamante 5 de começo, mas mais bizarro ainda vai ser o ranking de esmeralda, porque sim vai existir um novo ranking que vai separar o diamante e o champion. Então o diamante vai do 1 ao 5, esse novo ranking que provavelmente será chamado de esmeralda do 1 ao 5, e o champion vai continuar sendo o ranking único com a sua pontuação lá de top 1 até 9.999 como é hoje. São 40 ranks no total então, e vai ser bem legal o sistema de recompensa incorporado a isso. Com o ranking de 2.0, sempre que você terminar a temporada, você recebe não só o amuleto do maior ranking que você alcançou, mas todos os anteriores também pra valorizar o seu progresso. Então se você pegou platina, você recebe o amuleto de cobre, bronze, prata, ouro e o de platina. Até porque não faz o menor sentido o amuleto de cobre ser tão raro quanto um de diamante, tá ligado? Além disso, cada sub-ranking ele vai te recompensando de alguma forma. Então esse exemplo, no time 5 você recebe um alpha pack, no diamante 4 você recebe uma kalim card especial, e por aí vai com cada um dos 40 ranks te recompensando de alguma forma pelo seu progresso. Legalzinho até, né? Só que existe um ponto que eu acho que todo mundo tava esperando, e a gente falou isso quase de forma exclusiva aqui no YouTube em fevereiro, que no caso é uma versão atualizada do map ban de mapas ranqueados. Atualmente o sistema é meio predatório e não muito democrático, então pra melhorar, os devs vão adicionar mais mapas nas opções de partida. Então quando começar a partida ranqueada, ao invés de aparecerem 3 mapas, vão aparecer 5 mapas. Isso quer dizer que você e o seu time vão banir um dos 5 mapas, o time adversário bane outro, ou até mesmo o mesmo que vocês, e o jogo escolhe dentre as demais opções qual mapa que vocês vão jogar. Assim dando mais chance de cair mapas novos e os menos favoritos da galera. Além dessa mudança, mais mapas serão adicionados a ranqueada, a Ubisoft já confirmou. E quando os devs falaram isso, eu tenho quase certeza que eles estão se referindo aos novos mapas que tão vindo por aí, como foi Planície Esmeralda. Esperemos não ver mais Iat ou Torre, por exemplo, na ranked, né? E no geral é isso que a Ubisoft tá preparando pelo que foi dito para setembro. A ranked 2.0 vai ser literalmente 8 ou 80, pode ser um sistema super revolucionário e bom para a saúde do game, ou pode ser um sistema totalmente predatório. Por quê? No Apex, por exemplo, acontece algo parecido. Com as rankeds novas, a ideia não é te dar mais oportunidades de melhorar a sua skill, é fazer com que você jogue mais e mais para chegar no ranking que você pertence. Então, se eu sou um jogador platino, eu vou ter que jogar bem mais do que só uma MD-10 para chegar no meu ranking. Eu vou ter que passar por 20, 30 ranks até chegar ali onde eu costumo estar, sabe? Então, na prática, essa ranqueada 2.0 pode ser um tremendo desastre. Mas, particularmente, se eles balancearem tudo certinho, tirarem os adaptadores que tá sendo prometido desde 2021 e melhorarem o antítico do PC, existe um mundo que fica um pouco melhor a experiência da ranqueada, viu? Não sei, eu tô animado e super curioso para ver o que eles estão fazendo. Uma pena, novamente, eles estarem preparando isso só para setembro, quase no final do ano 7. Só que juntando isso com o crossplay e a transferência de contas em dezembro, meus amigos, a parte boa de 2022 está chegando, hein? Mas, ó, agora eu quero saber a sua opinião. Então, comenta aí abaixo o que você achou dessas mudanças e o que você acha que falta para a ranqueada ser um ambiente perfeito para gameplay de alto nível. Comenta aí, bora trocar uma ideia. Lembrando, claro, que todas essas informações do vídeo de hoje, por mais que elas sejam públicas e os próprios devs tenham comentado tudo isso, a ideia da ranqueada 2.0 ainda é um trabalho em desenvolvimento, então tá 100% sujeito a mudanças até setembro. Então, não levem nada disso como a versão final do produto ou coisa do tipo. Apenas daqui a um tempo mesmo para a gente conhecer a versão final dessas novidades. Mas, ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Sertiqueira e esse foi mais um vídeo do canal GSM para vocês. Espero muito poder contar com você para a gente no meu próximo vídeo e até mais, galera. tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma